Marcos e Marcos Marcos e Marcos Marcos e Marcos Eita, a metraia é dos baile, sou modelão Marcos Eduardo Mas um dia é um batamu, batatam na joelhinho Vai posição e lasse, vai na gá, na gá, na gá, na gá Bota, 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 bota mal no joelinho, bota mal no joelinho, vai posição e lança, vai posição e lança.